O especialista em aviação, Lito Souza, piloto e especialista em aviação e segurança e tal, publicou nas suas redes sociais um texto em que acusa a edição do Profissão Repórter da TV Globo de manipular o conteúdo da entrevista dada a ele para o programa sobre o acidente aéreo em Vinhedo, São Paulo. O criador do canal Aviões e Músicas no YouTube afirmou que sua fala foi editada, dando a impressão de que era a causa da tragédia. Fiz vários disclimers de que não especulo sobre causa de acidente aéreo, isso compete ao CENIPA. Fiz um disclimer de que eu poderia falar de maneira técnica sobre os efeitos de acúmulo de gelo em uma aeronave, mas que seria uma instrução apenas, sem nenhuma relação com o acidente de Vinhedo. O especialista disse ainda que colocou ali a gravação em tela do briefing para a equipe do programa e que não haveria especulação sobre a causa do acidente por parte dele. Foram quase três horas de entrevista e o que foi ao ar foi o trecho de se as pessoas sobreviveriam ao impacto, que falei sobre, mas pedi off. A parte dos efeitos do gelo em um avião foram cortadas de uma maneira que ficou incompreensível e até a explicação para o barulho que o avião fez foi a parte menos cortada, mas também foi tirada uma parte essencial. Respeito e admiro o repórter Caco Barcelos e sei que não é ele que edita a matéria, mas foi bem errada a maneira que foi para o ar. O piloto disse que fez uma reclamação formal com a direção do programa de Caco Barcelos e pediu as gravações não editadas. E ele falou, E eu que se lasque tendo que desmentir cortes de outros veículos informando da hipótese de Lito Souza para o acidente. Lamentável. Porque foi o que eu comentei, gente. Esse textão que o Lito publicou, eu até mandei no grupo mais cedo, o Lito, eu acompanho ele no YouTube, ele tem um trabalho impecável. Ele é mecânico, já não está mais atuando na parte mecânica, então ele criou um canal já tem alguns anos no YouTube. Ele virou produtor de conteúdo, né, Diego? O conhecimento dele exatamente sobre a aviação. E ele faz de um jeito tão gostoso, tão leve, que eu passo horas maratonando os vídeos do canal dele para aprender um pouco mais sobre a aviação. Foi assistindo o canal dele que eu perdi medo de voar, porque eu tinha medo de voar. E assim, quando eu vi a explicação dele, porque eu acompanhei a live que ele fez sobre o acidente, eu vi que ele tomou muito cuidado para deixar claro que o que ele estava explicando eram aspectos de qualquer voo e dando detalhes de um avião ATR. Ele não estava dizendo que foi o que aconteceu no acidente. Ele estava dizendo o que acontece nos casos de ter gelo, do sistema não funcionar, por que o avião entrou em parafuso chato, aquele movimento que ele faz em espiral, por que o barulho foi muito alto, todo mundo achou estranho o barulho do motor estar alto demais, porque ele explica que o avião é feito para ir para frente. Ele até fala, o avião é feito para ir para frente. Então, quando o vento passa, faz um barulho no motor. Agora, quando o avião está caindo, não é como as hélices foram projetadas para girar. Então, se ele está caindo assim, o barulho do vento no corpo do avião vai fazer o barulho do motor se alterar também. E a percepção vai ser diferente, provavelmente mais alta, que foi o que aconteceu. Então, ele vai dando várias explicações para o que acontece em casos como o que a gente viu. E quando eu assisti o Profissão Repórter, me incomodou muito, de fato, a gente vê tamanho amadorismo da Globo em pegar uma informação que deveria ser tratada com mais cuidado e colocar na casa, muitas vezes, da afirmação e botando o especialista como praticamente responsável daquilo que foi falado. Sendo que, na verdade, veja, ele estava falando sobre o que acontece nessas situações e não na situação do voo da Voipass, como a matéria do Caco Barcelos deu a entender para quem estava assistindo. Era como se o Lito estava dizendo assim, olha, isso aconteceu, isso que aconteceu, isso aquilo lá, entendeu? Então, assim, realmente foi muito amador. Eu acho que a reclamação dele é válida e essa postagem dele viralizou depois disso tudo que aconteceu.